Quem vê a Marília caminhando, passeando, assim, pensa que ela é mais uma aposentada, descansando, aproveitando a vida. Mas está enganado quem acha isso. Mesmo com 73 anos, ela continua no batente, continua trabalhando e vai assim por muito tempo? Mais uns 30 anos, eu acho. E por que essa vontade de trabalhar tanto tempo, mesmo já aposentada? Porque para mim, o trabalho é vida. Significa que eu estou podendo ser útil, que eu estou colocando todo o meu conhecimento, a minha vivência, a minha experiência, a serviço de outras pessoas. Na verdade, eu tenho uma missão de vida, que eu considero ajudar as pessoas a serem felizes. Como eu sou feliz, eu quero ensinar o segredo para os demais. A senhora trabalhou a vida inteira na área de recursos humanos. Sim. E agora, não está muito longe disso, né? Como que é a sua profissão hoje? Hoje eu sou consultora de carreiras. Então, trabalho com recolocação, trabalho com coaching de carreira, preparação para aposentadoria, pós-carreira. Tem havido, inclusive, um grande incremento nesta área. Porque com o envelhecimento da população, mais pessoas estão sentindo essa necessidade de voltar ao trabalho. Seja por uma questão financeira, até de complementação de aposentadoria, de renda, ou mesmo para poder viver bem. Porque a pessoa, aquele sonho de aposentado e não fazer nada, não fazer nada, vou passear, vou pescar, vou viajar. Isso é ótimo e as pessoas têm todo o direito de fazer isso. Só que isso não dura mais que um ano. Aí a pessoa começa a sentir falta de alguma coisa, né? E é a volta aí para o mercado, né? No sentido de buscar até um propósito de vida. Já são quase 10 anos de aposentadoria. Sim. Como que você se sente? Eu não vou chamar de senhora porque eu sei que a mente ainda é muito jovem, certo? Como que você se sente? Qual é a diferença, quais são as principais diferenças de quando se trabalhava em uma empresa e agora trabalhando por conta, não tendo um horário a ser cumprido, podendo folgar, passear um pouco mais de vez em quando? Então, hoje eu sou dona da minha carreira. Eu sou dona do meu tempo. Eu sou dona da minha agenda, né? Então, eu faço o meu horário de trabalho, faço uma intermediação de pequenas férias, eu tiro finais de semana mais estendidos, de repente eu vou passar uma semana em um determinado lugar, né? Então, não existe estresse nesse trabalho. Que a dona Marília, ou melhor, a Marília, é otimista, ninguém duvida. Com planos de trabalhar até depois dos 100 anos, ela supera e muito a expectativa de vida do brasileiro, que nos últimos anos tem aumentado. De acordo com o levantamento do IBGE, hoje é de 75 anos e 5 meses. Em meio a dados otimistas, há quem opte por não ficar parado. Mas, para muita gente, a aposentadoria pode significar o fim de perspectivas profissionais, o fim de uma carreira. Entretanto, o que o aposentado não pode aceitar é que ele deixou de ser útil. Dessa maneira, segundo este especialista, a melhor coisa a se fazer é ocupar uma função pela qual haja gosto, vontade de exercer. Trabalho não lembra estresse, não lembra chefe, não lembra pressão, não lembra agenda cheia, não lembra compromisso, não lembra obrigação de dizer sim, senhor. Não me lembra a obrigação de eu dançar de acordo com a música do chefe da empresa, que não é necessariamente a minha. Substituo a palavra trabalho por atividade, que dá prazer. E se vier um dinheirinho, melhor ainda. O ideal é que, então, que continue fazendo algo como se fosse o exercício de uma vocação. Algo que se faça pelo prazer, pela satisfação, no intuito de contribuir. Muitas vezes, quem se aposenta e tenta se manter em algum ofício, passa a ser seu próprio chefe pela primeira vez. Para evitar frustrações e até mesmo a depressão, é importante que se enxerguem as oportunidades que existem fora da ocupação que foi exercida, muitas vezes, durante uma vida inteira. Existe uma tendência de quem trabalha, especialmente quem trabalha muito tempo na mesma organização, de achar que só sabe fazer aquilo. Então, eu diria que a primeira coisa é quando você sai de uma organização ou dentro de uma organização vai se aposentar, começa a olhar, ter uma visão mais ampliada da vida. Começa a ver que existe uma vida fora da organização, existe vida além da profissão que você faz. Para quê? Para que você possa escolher uma nova atividade, não trabalho, então atividade que dá prazer, que lhe possa ocupar o tempo antes de dedicar ao trabalho e dar o complemento de renda. A minha mãe faleceu com 102 anos, com saúde perfeita. A minha avó paterna faleceu com 100 anos, com saúde perfeita. Então, a minha genética já me garante 100. Com o aumento da expectativa de vida, eu acredito que eu vou em 120. Então, trabalhar até os 100, eu acho que está de bom tamanho, depois eu descanso. Então, eu vou em 120, eu vou em 120. Obrigado.